No segundo dia de greve, os professores e servidores públicos estaduais estiveram mobilizados, desta vez, no calçadão de Francisco Beltrão. Após os debates, eles fizeram uma passeata pela principal avenida da cidade para mostrar à população o seu descontentamento com a atual situação da educação. Assim como eles, vários movimentos semelhantes a este também foram registrados nos municípios da região, o que mostra a adesão absoluta da greve. Os educadores estiveram mobilizados junto aos mais de 30 mil trabalhadores da categoria que estiveram reunidos em frente ao Palácio Iguaçu na sede do governo estadual em Curitiba. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná, APP Sindicato, de Francisco Beltrão, nove ônibus com educadores partiram rumo à capital do Estado para acompanhar de perto a mobilização. Por mais um dia, a classe manifestou a sua indignação perante as medidas do chamado pacotaço do governo contra a educação. A proposta retira os direitos dos professores alcançados nos últimos anos, como extingue os quinquênios e reduz o anuênio de 5% para 0,1%. Dificulta a retirada de licenças que passam a ser aprovadas diretamente pelo secretário de Educação, cortes do Vale Transporte, retira formas de progressão e promoção na carreira de professores e funcionários, termina com o PDE e ainda muda as regras para a previdência dos servidores. Essa noite saíram nove ônibus novamente da nossa região, que são 27 municípios que compõem o núcleo sindical de Francisco Beltrão e estão fazendo parte dos 30 mil educadores que estão em Curitiba para acompanhar e dizer aos deputados que não votem nesses dois projetos que são perversos à educação. Os profissionais em educação também estão recebendo apoio de outros movimentos organizados e principalmente dos estudantes que não aprovam as medidas adotadas pelo governo do Paraná. Isabela, assim como seus colegas, pede mais respeito à profissão do professor. A jovem que está cursando magistério em uma instituição pública não admite o atual descaso com a educação. Me colocando como estudante, eu quero direito a uma educação de qualidade e como futura professora eu quero condições dignas de trabalho. Eu não preciso sair na rua como está acontecendo hoje, daqui a 10 anos pelos mesmos motivos de hoje, porque há 10 anos atrás eram os mesmos motivos também. O professor não é valorizado e o mínimo que o professor merece é respeito, porque o trabalho do professor afeta tanto os pais como os alunos, não é só o professor que é perjudicado. O estudante Gabriel ficou indignado ao saber que neste ano está sujeito a dividir a sala de aula com mais de 50 estudantes, ou seja, mais que o dobro da capacidade. A superlotação das salas de aula é uma das reivindicações da categoria. A minha sala vai ter basicamente 50 alunos, você imagina 50 pessoas dentro de uma sala. Eu vi pessoas que vão ter 68 alunos dentro de uma sala. superlotação, não tem material para trabalhar, entendeu? Esses motivos. É mais difícil para aprender. Ah, com certeza, né? Uma pessoa dar atenção para mais de 30 pessoas é muito difícil.